Bom, o nosso aplicativo é muito positivo, a feira sempre tem uma importância crescente, todo ano a Expo Vines tem maior participação, esse ano também a gente percebe que os importados crescem muito e portanto nós também estamos aqui firmes e presentes, não só nesse estande, mas através de estandes individuais das empresas vinícolas, também de outros estados, como o caso de Santa Catarina. Então, demonstrando a participação e crescendo a participação, se não quantitativa, mas qualitativa dos vinhos do Brasil na Expo Vines.